Não Fique de Boca Aperta Não Fique de Boca Aperta Em Cidade Que For Chegando Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Não Fique de Boca Aperta Em Cidade Que For Chegando Não Fique de Boca Aperta Em Cidade Que For Chegando Não Fique de Boca Aperta Em Cidade Que For Chegando Não Fique de Boca Aperta Em Cidade Que For Chegando Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé 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 Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Casa Amarela Tem Casa Vermelha Tem Casa Com Fome Tem Casa Na Ceia Tem Casa Com Focinha Na Janela Tem Cabra Que Eu Não Sei Que Malfadeza É Aquela Na Rua Na Rua Do Marmeleira Na Fringe Da Casa Do Coveiro Tão Te Esperando Zé 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 Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Zé Tem Que Turma Cuidado 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 Zé Tem Arma De Bala, Cacete, Bengala Tem Faca, Serrota, Punhal, Cravinote Solta, Sem Farda, Resolve Espingarda No Meio Da Cidade Vão Te Deixar Nu E Nesse Mundo Sem Querer Razão Até Com a Mão Vão Querer Egar em Tudo Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Entrou pela frente, saiu por detrás Puxou por um lado, mexeu e lá vai Zé não tem medo nem tu salta mais Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Tem Que Turma Cuidado Zé Não Fique De Boca Aperta Zé Em Cidade Que For Chegando Perra-alheia, pisa no chão devagar 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 Música Música